Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Olhar o cruzeiro. Vamos botar os olheiros pra trabalhar. Nossa, tem bastante jogador aqui no cruzeiro. Vamos ver se aparece alguém que ajuda a gente. A Inter segue perseguindo a gente. Acho que realmente o derby vai valer muito quando a gente for enfrentar a Inter de Milão. Porque se eles, por exemplo, derrotarem a gente no derby, eles assumem a liderança do campeonato. Aí alguns jogadores. Olha, por exemplo, tem uns caras aqui, por exemplo, esse meu dash aqui é bom. Bom, vai ter muita gente boa, eu vou passar aqui mais rápido. Porque tem muita gente sendo observada. E depois, quando eu for entrar na janela, aí eu vou na lista lá. Na minha lista lá de jogadores observados, eu vejo quem que a gente pode ficar de olho pra contratar. E também quando chegar mais perto do final do... Quando chegar mais perto de janeiro, a gente dá uma olhada nos jogadores. O Mesler, sem nem um bom reserva. Eu posso até dar uma olhada nele, mas a gente tem o Plizarre. Entendeu? E outro, nosso goleiro é o Donnarumma. Que já é bem novo. Tá, aqui, estamos de olho nele. Já tem o Donnarumma, que é bem novo. E aí ele deve jogar bastante ainda. Risco de lesão, de novo pra vocês verem. Donnarumma entrou pra seleção da semana. Jogador aqui vai pro sub-20, saindo do sub-18. Negri. Caldara, ah tá, Caldara se machucou. Também se machucou o nosso zagueiro. Contusão leve. Ah, que minha câmera acabou. Vou voltar pra carregar e ficar um tempinho sem câmera. Vamos ver se ainda consigo voltar. Vamos comprar bateria reserva, pessoal. A bateria reserva de câmera é a coisa mais cara que eu já vi na minha vida. Em termos de custo-benefício. Droga, sem querer eu derrubei outro negócio aqui. Tá balançando tudo. Pera aí, gente. Vamos lá, consegui. Tierney. 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 Já tá, já olhamos ele aqui, ó. Só que ele tá bem caro. Felipe Anderson. Vamos dar uma olhada nele também. Perguntando o grupo no WhatsApp pra fazer. Pessoal, eu queria muito, gostaria muito de fazer. Seria muito legal, só que assim... Minha vida é muito doida. Fora do... Além, ainda mais com esse negócio do YouTube, eu concordo, né? Que seria legal. Mas eu já me embolo muito com o meu próprio compromisso profissionais. E eu não conseguiria dar atenção pra vocês, entendeu? No grupo. Acho que não ficaria algo legal assim, porque eu não conseguiria dar a atenção que vocês merecem no grupo. Por isso que eu nunca criei um grupo de WhatsApp. E até mesmo eu nem coloquei um WhatsApp oficial pro Manager Muma por conta disso. Porque eu não teria como, sabe? Cuidar de uma coisa dessa. Eu mal consigo dar conta, por exemplo, do meu outro canal. O Gamer Muma, né? Que eu queria gente ter também. Pra quem não sabe, tem outro canal também. O Gamer Muma. E eu não consigo dar conta direito do Gamer Muma. Por conta realmente da loucura que é a minha vida. Eu dou o foco no Manager Muma. Eu queria dar mais atenção também no Gamer Muma, mas não consigo. E é por isso que eu falo, sabe? Vou fazer um negócio que cria expectativa pra vocês. E não fica mais no futuro que vocês merecem. Vamos jogar com o Genoa. O Genoa a gente vai poupar, com certeza. Matheal Caldara, tal. Falar que não precisaria ser... Mas não sei se eu me senti bem, sabe? É isso que eu falo. A questão não é que assim... Ia ser legal, tal. Vocês podem até criar entre vocês. Não importa, entendeu? O que eu falo? Não tem problema nenhum. É que assim... É questão, sabe? Do sentimento mesmo. Eu sinto sempre que é assim. Que eu tenho que fazer um bom trabalho. Sempre. Sempre o melhor trabalho possível. O Caldara tá no jogo aqui. Pra jogar o Conte. Tá sem ritmo, mas ele vai pro jogo. Então, esse é o problema. Entendeu, gente? Se não... Assim como eu fiz. Por isso que eu fiz as outras... As outras... As outras... As outras... As outras plataformas, né? A Facebook. Fiz o Instagram, que é só pro Manager Muma. Nem tem Instagram. Facebook eu nem uso mais. Só do Manager Muma praticamente. Opa! EPSB. Oi! Se inscreveu aí? Seja bem-vindo. Então, entendeu? Por conta disso. Mas se não fosse por isso... Quem saiba no futuro, pessoal. Minha vida me agitando um pouquinho melhor. As coisas melhorando. Eu tô sempre adepto a mudanças. Entendeu? Então, pode mudar isso aí. Ele viu. Então, sugeriu o zagueiro... Luiz Henrique... Luiz Felipe. Eu vou dar uma olhada nele, tá? Eu vou começar pressionando aqui o RB Leipzig. Vamos ver o que vai acontecer. Castilho, Cortana, Bacaiô. Pum! Bacaiô, tu gosta. Ele joga de primeiro volante. E gosta de chegar no ataque. A bola na área. Opa! Foi falta! Ah, tá. Parou. Foi falta. Foi falta em cima do Donnarumma. Que susto. A bola na área é um Deus da cruz para o nosso time. Ai, não. O passe, tomando contra-ataque, não pode. Pela defesa. Eu acho que esse jogo, pela forma como eles estão jogando na defesa, a gente vai ter que perder um pouquinho mais de tempo. Ah, já tá. Consegue o jogo. O Troni ganhou a vaga do Piacek. O Piacek tá voltando de contusão ainda, né? Tá no banco. O Troni pegou a vaga dele no ataque. Ah, pastore. Cobrando de falta horrorosa foi essa. Isso aí. Trabalhando o jogo. Tá bom. Amei contra-ataque. Sempre do contra-ataque o time deles, hein? Bela bacaiota. Boa. Agora a bola é nossa. Não. Joga curto ali. Pra jogar curto. Jogar pelo meio. Não dá pra jogar pelo meio. Joga curto com o zagueiro. Pra o zagueiro começar o jogo de novo. A base dos outros clubes estão tudo com... Ah, eu ajeitou errado. Eita. O Conte tá completamente fora do ritmo. Então vamos dar um desconto pra ele. Ah, tá lá pra fora. A base dos outros clubes estão tudo com jogadores com nome cinza. Não dá pra observar. Provavelmente porque a base de dados é pequena. Se o nome tá cinza é porque o jogador não existe. É um jogador que você pode contratar no jogo, entendeu? Nossa, o Controne. Linda jogada. Que jogadaça do Controne. Deixou dois no chão. Olha o Controne voando, hein. Se tá cinza é porque a base de dados tá mais curta, hein. Então você não pode observar esse jogador, né. Tipo, ele não existe pra você no jogo, entendeu? Tá foda. A gente, que nem você tem que tá lá. Vamos ver. Vamos ver. Lincar meu gabinete, colocar um LED no PC e dar uma limpada porque tá precisando. Nossa, é verdade. Eu também dei uma limpada no PC. PC novo, eu já dei uma limpada uma vez só nele. Mas já deu pra dar um belo do tapa já. Tem que tá sempre limpando. Se não começa a esquentar, aí dá problema. Ribiseira. Salve. E aí, Ribiseira. Tudo bem? Tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí. É, jogo mais complicado, hein. Onde ele tá conseguindo resistir aí no nosso estilo de jogo. O jogo tá 0x0. O jogo tá 0x0. Nossa, tá lá. 1x0 com os caras. Vou contra. Puxa vida. Vou contra do Ricardo Rodrigues. Tá metendo sozinho. Não pode deixar ele livre. Ricardo Rodrigues vai tentar matar no peito. Colocou contra o próprio gol. Esse lápis aí que é muito forte. Que merda, alemãe. Tá a trabalho mesmo. Eu tô sentindo na pele aqui. Vamos ver. Aí, ó. Sérgio jogando. Ah! Vamos, Conte. Deu um estourão. O controle brigou. Nossa, Conte tá completamente fora do jogo. Ela abacarou. O Pindaco já tem cartão amarelo, hein. Vai. Vai com o trono. Vamos, Susso. Os caras dão um balão. Vou tentar segurar o jogo. Vai, Susso. O controle pegou. Calma. Se ele é armado, a bola vai segurar com o Susso. E lá vem ele de novo com o campo. Tocou no Sabitzia. Tocou no Tentou cruzar, pegou na zaga. É. Contra um projeto no nosso primeiro grande paredão aí que a gente tem que superar. A segunda bola. Vai, ponte. Cruzou. Ah, tá bom. Trançamento pelo corte. Pastores. Nossa, toda bola esticada, mas deu certo. Vai, Contrônia. Agora é a chance. Aê! Tá lá. 1x1. 1x1, galera. Patrick Contrônia. Sempre o meu ser, o Leipzig torna uma potência do Europa em três temporadas. As contas da Alemanha são muito, são muito altas. É, então. Tá, vai, bateu na cabeça, ele bateu na vez, no gol, saiu de cabeça, vamos lá. Que serve agora virado, a gente conseguiu empatar. O time tá dando muito trabalho, agora a gente tá conseguindo explorar, talvez, a jogada, elas, é, de, recuperando as bolas, trabalhando as bolas, e as HDs tão jogando na posição mais alta, e aí, Contrônia tá se aproveitando. Bom, Ricardo Rodrigues sentiu, mas não vai sair, quer dizer, cansou, né? Sentiu não, cansou. Pastores sai, vem o Caiano Gloo. Aqui é uma surpresa pra eles aí, uma brincadeirinha aqui, pra equipe do Leipzig. Colocar um jogador em bom nível também. E vamos continuar pressionando. Caia no Gloo, vai na falta. Ah, Caiano Gloo, você precisa fazer aquele seu golzinho de falta. Você é o cara, meu, você tem a experiência pra fazer esses gols. Vai, Caiano Gloo de novo. Ah, tá bom. Deixa eu esquecer, vai, 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 e o que se joga de média operador de bolas vamos lá vamos lá, pressionado eita os caras apertando a saída de bola acho que está jogando errado uma coisa rara, acho que pela primeira vez do campeonato acho que está jogando com a bola errado sai curto isso aqueciei nossa, na trave aqueciei aqueciei eu gostaria que o dinheiro do salário para a técnica pudesse ser usado para algo no jogo outra vez se oferecer dinheiro para você entregar o jogo nossa, mas aí é coisa errada no mundo do futebol, no jogo não pode colocar coisas que são teoricamente erradas no futebol que a gente não espera que não exista no jogo não pode ter mala preta eu acho mala branca até poder existir porque mala branca significa o que? você dá dinheiro você dá um incentivo para o adversário ganhar do outro agora dá dinheiro para o time perder aí não é legal acabou 1 a 1 jogo difícil o adversário se posiciona muito bem mas eu vou insistir no próximo jogo se for biar com bola longa eu estou pensando porque joga com a defesa muito alta pode ser uma alternativa vamos esperar para ver bom, empatando 1 a 1 segundo colocado no grupo o que esperar do fm20 olha, difícil porque assim, eles melhoraram muito o jogo eu acho que o que a gente pode esperar do fm20 porque assim, o jogo já é bastante editável já é bem aberto melhoraram com as questões de treinamento eu acho que talvez um pouquinho mais de sei lá, talvez um modo um jogo um pouquinho com algumas animações talvez do técnico por exemplo, igual tem no FIFA não precisa ter sempre por exemplo, animação de conversa com a diretoria não ser só foto do cara por exemplo, mostra o assinador as pessoas sentadas em uma mesa sabe, alguma coisinha assim e uma possibilidade de fazer o modo carreira tipo, rumo a estrelato ou como é, por exemplo o modo do FIFA lá do do rapaz lá do do Hunter, por exemplo tem a possibilidade de jogar desse jeito também tem um modo desse acho que são essas coisas assim que são poucas coisas que o jogo precisa melhorar o jogo já é muito bom na minha opinião filho do Mumba, maior filho do Mumba aí voltando seja bem-vindo de volta Luiz Felipe, não Luiz Henrique seja bem-vindo de volta já observamos ele aqui nem apareceu nas últimas lives eu tava com o negócio que triste, meu você ficou triste, meu não fica triste não tem que levantar essa cabeça vida tem que seguir vida que segue bom bom vamos lá o que a gente vai enfrentar o dinheiro não isso aqui não interessa pra gente só informações jogadas tudo isso aqui a gente passa tudo deixando pros goleiros fazendo o trabalho deles o segundo lugar é 4 estrelas não é 5 contra o time dos caras a gente vai pra cima Mumba faz dois presentes de FM cara quem me faz permitir dar o presente pra vocês é meu patrocinador é o Rafael lá da Martinshop se o Rafael falar pra mim olha sorteia sorteia não essa palavra não existe não é sorteio presenteia com o FM eu falo beleza eu vou lá e presenteio sigo as ordens dele é ele que me permite fazer isso porque eu não tenho condição infelizmente ainda de poder retribuir pra vocês todo esse carinho que vocês me dão eu quero realmente eu pretendo no futuro assim eu conseguir ganhar alguma coisa algum dinheiro com isso aqui mas eu pretendo futuramente poder retribuir todo o carinho que vocês me dão e a minha intenção é essa poder dar de presente pra vocês os jogos códigos códigos de sei lá da Amazon ou da sei lá mas aonde pode ser sei lá do Google alguma coisa assim eu pretendo fazer muito isso mas pra isso eu preciso chegar a um ponto que eu possa receber pra poder devolver entendeu atualmente eu não tenho condição de poder ajudar vocês desse jeito mas eu pretendo no futuro isso aí já é uma meta já traçada já pensada na minha cabeça tem que arrumar o jogo taticamente na hora de defender tipo ataca no 4-3-3 defendo de um 5-3-1 um um um